Sou do mar, sou peixeirinha Sem fugir a tua rede, só um prêmio por amor Eu nunca fui pescador, canto fado de Lisboa Eu nunca fui pescador, canto fado de Lisboa Não se pesca em água turva, uma sardinha tão boa Não se pesca em água turva, uma sardinha tão boa Sou da terra sardinha, sempre vivi-me a saltar Sou da terra sardinha, sempre vivi-me a saltar Prendes no teu anzol, só se for para casar Prendes no teu anzol, só se for para casar Ninguém fala em casamento, a vida não anda boa Quero ser o teu derriço, vem comigo para Lisboa Quero ser o teu derriço, vem comigo para Lisboa Estás ceguinho todo, não vou na tua padeixa Estás ceguinho de todo, não vou na tua padeixa Fala primeiro ao prior, e vê se o meu avô deixa Fala primeiro ao prior, e vê se o meu avô deixa Mudarei de profissão, se vens comigo ser minha Tu só vendes o robalo Eu canso ao pés com a sardinha Tu só vendes o robalo Como é? Estás de acordo? Estou. Fala com o meu avô e traz a resposta Eu canso ao pés com a sardinha Anda cá, ô peixeirinha Vem ouvir que confusão Anda cá, ô peixeirinha Vem ouvir confusão Vou pedir-te ao teu avô E o teu avô disse não Vou pedir-te ao teu avô E o teu avô disse não Se o meu avô disse não Eu não vou contrariar Se o meu avô disse não Eu não vou contrariá-lo Tu não pescas a sardinha Eu cá não vendo o balo Tu não pescas a sardinha Eu cá não vendo o balo Sardinha, peixinho à tua Que em qualquer parte se arranja Sardinha, peixinho à tua Que em qualquer parte se arranja Vou bater a outra porta Vou comer galinha e queija Vou bater a outra porta Vou comer galinha e queija Tem com o teu arrobalinho Não serás tão descarado Tem com o teu arrobalinho Não serás tão descarado Roubal é nome de peixe Também pode ser pescado Roubal é nome de peixe Também pode ser pescado Quis-te comprar por um quilo E quase fui enganado Quis-te comprar por um quilo E quase fui enganado Porque tu pesas somente Meio quilo e mal pesado Meio quilo e mal pesado Porque tu pesas somente Meio quilo e mal pesado Está o caso encerrado Terminou a descarada Está o caso encerrado Terminou a descarada Adeus, robalo vaidoso Adeus, sardinha salgata Eu sou robalo vaidoso Tu és sardinha salgata